Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa videoaula de eletrônica de potência. Nessa videoaula nós falaremos de tópicos introdutórios sobre circuitos retificadores. Mais especificamente nós falaremos sobre os retificadores não controlados, monofásicos, de meia onda com cargas resistiva e indutiva. Nós utilizaremos as formas de onda para analisar e entender esses circuitos e além também de apresentarmos as principais equações de cada um deles. Fique conosco até o final e não deixe de resolver exercícios para complementar seus estudos. Vamos à aula! Bom, então a gente tem aqui um retificador monofásico. Os retificadores em geral são vastamente utilizados para alimentar cargas CC e estão integrados nas mais diversas fontes de alimentação que pegam o sinal da rede, um sinal CA e transformam em um sinal unipolar. Então eu tenho um sinal bipolar de entrada, esse sinal tem polaridade que fica invertendo em uma frequência específica e eu transformo esse sinal, na maioria dos casos, em um sinal contínuo. Mas em eletrônica de potência isso não é regra, não necessariamente ele tem que ser um sinal puramente contínuo, uma função constante, uma linha reta. Eu posso ter um sinal, como por exemplo, um sinal pulsante, um sinal com uma componente contínua, uma componente alternada, mas um sinal unipolar, onde eu tenho a polaridade fixa. Eu não tenho sinal aqui, se eu considerar essa linha de baixo o eixo X, eu não tenho sinal negativo, eu só tenho sinal positivo. Então muitas cargas não demandam a necessidade de um sinal puramente contínuo. Eu posso aplicar um sinal pulsante. Nesse caso aqui, o nível de ondulação, o nível de ripple é muito grande, porque um sinal de meia onda é um sinal pouco qualitativo do ponto de vista de retificação. Mas, na teoria, a gente estuda os retificadores de meia onda e algumas aplicações, eles ainda são utilizados. Mas, em linhas gerais, o retificador de onda completa é mais utilizado, é mais inteligente a forma de retificação, porque eu aproveito o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Aqui nessa imagem tem alguns componentes. Nesse caso aqui, eu tenho um diodo, um diodo de potência, de média potência. Aqui eu tenho um diodo já de alta potência. A gente tem diodos aí no invólucro metálico, no invólucro de, normalmente, alumínio, para dissipar calor. Por quê? Porque o diodo não ideal, ele dissipa energia, ele joga um pouco de energia fora. Por quê? Porque eu tenho queda de tensão nele. Corrente circulando vezes queda de tensão é potência. Então, eu tenho dissipação de potência. Então, a gente tem aí nos retificadores não controlados, que é o caso aqui, basicamente, a utilização de diodos no processo de retificação. Então, seguindo só alguns detalhes teóricos, a retificação é um processo de conversão da tensão e corrente alternadas em tensão e corrente contínua. Então, o termo retificar, aqui na eletrônica, é basicamente transformar um sinal AC, um sinal bipolar, num sinal unipolar. Esse sinal bipolar, que é o sinal de saída, ele pode ser contínuo, como eu comentei, uma linha reta, mas ele pode ser um sinal com ripple, com ondulação, um sinal pulsante, porém, um sinal com uma polaridade fixa. A amplitude da tensão DC, da tensão contínua, é determinada pela amplitude da tensão CA ou AC. Então, muitos sistemas, se a gente variar a amplitude do sinal de entrada, do sinal alternado, a gente vai variar a amplitude do sinal de saída, porque o retificador, ele nada mais faz do que pega as parcelas dos semiciclos da entrada e aplicam na saída. Porém, estabelecendo o sentido de corrente único, o sentido da corrente não muda, porque a saída é DC. Pode ser que nós tenhamos uma corrente variável, variável com uma polaridade fixa, mas o sentido não muda. Então, a amplitude do sinal de saída está relacionada com a amplitude da tensão de entrada. Se nós usarmos um varicap ou um varivolt na entrada de um retificador, a gente pode variar a tensão de saída do retificador, a tensão média do retificador. O processo de retificação não fornece uma tensão DC pura, sendo o sinal com componente AC, chamamos de ondulação. Então, só reforçando, em muitas aplicações, por exemplo, na alimentação de um motor CC, eu posso utilizar um sinal de saída de um retificador e aplicar no motor CC, não sendo necessário um sinal totalmente contínuo. Esse sinal pode ter uma ondulação. Utiliza-se filtros capacitivos e indutivos para remover a ondulação. Para remover a ondulação de tensão, a gente usa filtro capacitivo. O capacitor é um amortecedor de tensão, ele cria um efeito de filtro. E o indutor, ele cria um efeito de filtro para a corrente. Em circuitos indutivos, quanto maior a indutância, maior, basicamente, o efeito de amortecimento. Menor a ondulação. Mais a corrente tende a ser uma linha reta. Então, esses filtros são usados, podem ser utilizados em circuitos retificadores. Bom, o primeiro retificador mais básico é o retificador de meia onda. O retificador de meia onda, a gente tem uma tensão de entrada alternada. E a gente vai ter uma tensão de saída de meia onda, unipolar. Uma tensão não mais alternada. A gente usa apenas um diodo. Lembrando que aqui eu tenho um retificador de um pulso. Esse retificador é chamado de retificador de um pulso, porque eu tenho, em um período do sinal, olhando as formas de onda, em um período do sinal de entrada, eu tenho um pulso, como se fosse um pico aqui do meu sinal de saída. Veja, nesse intervalo aqui, que é um período, é o que não se repete, né? O tempo necessário para se completar um ciclo. Eu tenho um pulso apenas. Então, é chamado de retificador de um pulso. É o retificador de meia onda monofásico. Então, o meu sinal alternado, representado aqui por esse primeiro gráfico, lembrando que aqui em eletrônico de potência, nós iremos analisar as formas de onda. Então, é muito importante que a gente sempre utilize as formas de onda e que a gente entenda o comportamento do circuito baseado nas formas de onda. Então, eu tenho o sinal de entrada, esse primeiro gráfico aqui superior. Esse VS, o S é de supply, é de alimentação, não confunda. Então, aqui eu poderia ter chamado de VI, ou VI IN, de input. Então, sinal alternado, sinal de entrada. Sinal de saída é o sinal de meia onda, semiciclo positivo. Eu tenho mais aqui em cima e menos embaixo. Diodo polarizado diretamente. O diodo funciona como uma chave aberta. Perdão, o diodo funciona como uma chave fechada. Uma chave fechada, eu tenho corrente. A corrente aparece, ela vai circular pelo resistor e a tensão vai aparecer aqui na saída. A tensão de entrada vai aparecer na saída. Então, veja, no semiciclo positivo, eu tenho o diodo deconduzindo. Então, a tensão de entrada é igual à tensão de saída. Aqui, em eletrônica de potência, a gente está desprezando a queda no diodo. Então, como a gente trabalha com níveis de tensão e correntes maiores, nós vamos desprezar a queda. Então, eu não vou considerar aqui o 0,7, o 0,8. Normalmente, em diodos de potência, a gente tem quedas um pouco maiores. Mas a gente vai desprezar essa queda. Então, eu tenho condução no primeiro, no semiciclo positivo, mais aqui em cima e menos embaixo. Diodo polarizado diretamente. Diodo funcionando como um curto. A tensão de entrada aparece na saída. Ok? Então, esse é o comportamento do semiciclo positivo. No semiciclo negativo, aqui se inverte. Eu passo a ter menos em cima e mais embaixo. Então, o diodo fica polarizado reversamente, se comportando como uma chave aberta. Não tem corrente no circuito. Veja, nesse gráfico aqui de baixo, no terceiro gráfico, É o gráfico da corrente na carga. Lembrando que, como é um circuito muito simples, Eu tenho uma corrente só. É um circuito série. Eu não tenho mais de uma corrente nesse circuito. Então, a corrente do diodo é a corrente da fonte, Que é a corrente da carga. O O aqui é de out. Veja que no semiciclo negativo, não há corrente. No semiciclo negativo, a tensão não aparece na carga. Não há corrente. Então, esse diodo funciona como uma chave aberta. Se ele é uma chave aberta, a tensão vai estar toda nele. Então, a tensão da fonte, como eu não tenho corrente circulando, Aqui no meu circuito, não há queda de tensão. Corrente vezes resistência é tensão. Se a corrente é zero, então eu tenho zero de queda. A tensão vai estar toda em cima de quem? Da chave aberta. Veja que nesse quarto gráfico, eu tenho a tensão no diodo. Então, eu tenho... Veja que o gráfico da tensão é o inverso da corrente. No semiciclo positivo da entrada, eu tenho tensão na carga. Então, o diodo está conduzindo. Ele é uma chave fechada. Qual que é a tensão em cima de uma chave fechada? É zero volts. Ele é um curto. A gente está fazendo uma aproximação e considerando que o diodo é um curto. E no semiciclo negativo? O diodo funciona como uma chave aberta. Eu não tenho corrente no circuito. E eu simplesmente tenho tensão. A tensão de entrada, que é um semiciclo negativo, ela vai estar toda em cima do meu diodo. Então, daqui para frente se repete. O semiciclo positivo, eu tenho zero de tensão. O semiciclo negativo, a tensão está toda em cima do meu diodo. A corrente, ela acontece no semiciclo positivo. No semiciclo negativo, não há corrente. E aí, esse ciclo se repete. Aqui tem uma linha desenhada. Essa linha representa, basicamente, o valor médio. Como se isso aqui fosse um monte de material. E eu nivelasse esse material dentro dessa área de um período. Eu teria essa altura. Se eu pegasse isso aqui e nivelasse aqui nesse intervalo. O que é o intervalo de um período. Certo? As equações. Valor médio do sinal de saída. Que seria esse valor aqui. A VG. Coloquei a VG aqui, que vem de Average. Que é o valor médio. Valor médio da tensão de saída. É o valor da tensão máxima. Valor de pico. Dividido por π. Esse é o valor médio de um sinal de meia onda. Valor médio de um sinal de meia onda para a corrente. Uma coisa importante é que se eu tenho uma resistência na saída. A resistência é a corrente e tensão tem o mesmo comportamento. É um elemento linear. Então, se eu tenho uma corrente senoidal pulsante retificado. A tensão é senoidal pulsante retificado. Então, eu não mudo o comportamento da tensão nem da corrente. Nesse caso aqui, como eu tenho uma resistência, se a tensão é de meia onda pulsante, a corrente tem o mesmo comportamento. É de meia onda pulsante. Certo? Então, para calcular o valor da corrente média, é o mesmo procedimento. Pegar o valor do pico da corrente e dividir por π. Outra forma, eu gosto muito dessa segunda forma. Se eu tenho o valor da tensão média e eu quero achar a corrente média, lei de Ohm. Lei de Ohm aqui seria tensão média dividido pelo valor da resistência. Então, são dois caminhos. Valor da tensão RMS serve também para a corrente RMS. Se eu quiser calcular o valor RMS dessa tensão, que é um sinal retificado de meia onda, basta pegar o valor máximo e dividir por 2. Quando é onda completa, eu pego o valor máximo e divido por raiz de 2. Mas aqui é meia onda, então é o valor máximo dividido por 2. Quem tiver interesse em saber mais, pode consultar o vídeo da playlist eletrônica de potência, que a gente mostra como equacionar usando a equação por definição, usando a integral, tanto do valor RMS quanto do valor médio. E por fim, o valor de tensão de pico inverso. Isso aqui é uma especificação do diodo. Qual é a tensão máxima que o diodo vai suportar na polarização reversa? Então, eu tenho que me atentar ao valor de pico do sinal. Então, se eu olhar a forma de onda do diodo, veja, isso aqui é o gráfico do diodo. Eu vou ter um pico de tensão. Esse pico de tensão negativo é basicamente a tensão máxima que o diodo vai ser submetido. Quando o diodo está conduzindo, eu não preciso me preocupar com tensão. Eu tenho que me preocupar com a corrente que circula nos terminais dele. Mas, quando o diodo está aberto, a tensão vai estar toda em cima dele. Então, qual vai ser esse valor de tensão? O valor máximo vai ser VM, o valor de pico. Então, eu tenho que especificar um diodo com o piv, com uma peak inverse voltage, maior ou igual ao valor de pico máximo. Então, basicamente, isso aqui é uma especificação. Seguindo, se eu colocar uma indutância, eu não vou detalhar tanto essa explicação, porque tem um vídeo dedicado a isso. Um vídeo dedicado ao retificador de meia onda com carga indutiva sem o diodo FWD, sem o diodo freewheeling. Mas, de uma forma resumida, nesse caso, a partir do momento que a gente tem a indutância, eu tenho aqui um sinal alternado na entrada, e o sinal de saída, ele passa a ter uma anomalia, ele passa a ter uma condição inconveniente. Que condição que é essa? Essa condução aqui no semiciclo negativo. O ideal de um retificador é que nós não tenhamos parcela de sinal negativo. A gente tem que ter parcela só do sinal positivo. Mas, o indutor cria essa condução no semiciclo negativo. E essa condução vai depender do valor da indutância. Se é uma indutância alta, essa condução tende a ser maior. Se é uma indutância muito grande, o sinal de entrada alternado, ele fica igual ao sinal de saída alternado. Uma coisa totalmente incompatível com o objetivo do circuito. Mas, é dessa forma. A equação do valor médio é essa. Valor máximo dividido por 2π vezes 1 menos o cosseno de θ. O que é o θ aqui no nosso circuito? O θ é esse ângulo aqui que está considerando 180 graus de condução do semiciclo positivo mais o ângulo Φ. Então, θ é 180 mais Φ. Então, se eu quisesse encontrar o valor de θ, eu teria que ter o valor da indutância. Nesse caso, eu coloquei as equações mais simples. Porque eu estou me baseando no livro do Asfaq Ahmed, nosso livro de referência. Vai estar aqui nesse slide a referência desse livro. Então, essas formas de onda foram extraídas do livro do Asfaq Ahmed. Então, nesse livro não é considerada as equações para encontrar o valor de θ. O livro já te entrega o valor de θ pronto. Por isso que, nos exercícios, a gente não tem o valor da indutância. O exercício só fala que se a indutância é alta ou se ela é baixa. Se ela é alta, a corrente tende a ser uma linha reta. Se ela é mais baixa, a corrente tem mais ondulação. Que é o caso dessa forma de onda aqui. Seria uma indutância mais baixa. Então, para achar o valor médio da tensão de saída, lembrando que a tensão de saída está na saída do circuito. E o que está na saída do circuito? O indutor. Só que nesses circuitos, a gente sempre coloca o indutor e um resistor. Esse resistor, muitas vezes, representa a resistência parasita do indutor. Então, eu tenho uma parcela de resistência e uma parcela de indutância. Então, esse aqui é o valor da tensão média. Para calcular a tensão média. Quanto maior o ângulo θ, menor vai ser o valor médio da tensão. Justo. Por quê? Porque quanto maior a parcela de condução, maior o θ. Então, menor vai ser o valor médio. Qual que é o valor médio do sinal de entrada alternado? O valor médio de um sinal simétrico alternado é zero. Porque o semiciclo positivo é igual ao semiciclo negativo. Então, o semiciclo positivo está sendo cancelado pelo negativo. Nesse caso aqui, quanto maior a parcela de negativo, maior o percentual de cancelamento do sinal positivo. Então, o valor médio cai. Lembrando que um retificador de meia onda, o valor médio já é baixo. Já é um retificador, vamos chamar assim, de ruim o processo de retificação. Com esse inconveniente, isso aqui não é nada interessante, eu diminuo o valor médio do sinal. Então, para calcular o valor médio, eu uso essa equação. Para encontrar a corrente média, basta pegar a tensão média e dividir pela resistência. Lei de Ohm. Ou eu posso pegar essa equação da tensão média e simplesmente inserir o resistor no denominador. Esse valor todo, dividido pela resistência, é a corrente. Então, a tensão média dividida pela resistência é a corrente média. Então, por essas duas equações, eu tenho o valor da corrente média. A tensão inversa de pico no diodo, aqui não muda nada. Se eu olhar a equação da tensão no diodo, veja, a tensão no diodo aqui, o V máximo, é a tensão máxima de entrada. Esse valor vai depender do valor do θ. Se o θ for grande, o valor da tensão máxima no diodo, esse valor não vai ser o valor de pico da senoide de entrada. Mas, aqui, na pior condição, vai ser o valor de pico da senoide de entrada. Então, o π desse diodo, a especificação de tensão máxima, tem que ser maior ou igual ao valor máximo, o valor de pico do sinal de entrada. Agora, por que esse efeito acontece? Aqui, quando eu estou em zero, quando o sinal de entrada está passando por zero, no semiciclo positivo, o diodo estava conduzindo. A hora que eu passo por zero, esse diodo vai desligar. Como esse diodo vai desligar, o indutor se opõe a esse desligamento. O indutor se opõe à variação de tensão. Então, eu tenho mais aqui em cima e menos embaixo. No momento que eu estou desligando, olha a corrente no indutor. A corrente está defasada da tensão. Nesse momento em que a tensão é zero, a corrente não é zero. O indutor armazenou corrente em forma de campo magnético. Então, o indutor se opõe e aí ele muda a sua polaridade. A polaridade aqui de cima vira menos e a polaridade de baixo vira mais, fazendo com que o indutor, ao invés de carregar, ele passe a descarregar fechando o circuito e mantendo o diodo conduzindo. Então, essa corrente, enquanto o indutor tiver corrente, o diodo vai conduzir e a parcela de sinal negativo aqui da entrada vai aparecer na saída. Até o momento em que o indutor se descarregar completamente, aí o diodo se desliga, a tensão aparece toda em cima do diodo a partir desse momento e não há mais corrente no circuito. Então, é assim o funcionamento desse circuito. Se você quiser saber mais em detalhes, consulte o vídeo em que eu explico isso com o maior detalhamento. Seguindo, por fim aqui, a gente resolve esse problema colocando um diodo freewheeling ou diodo roda livre. A partir do momento que eu coloco o diodo roda livre, veja que a tensão de saída do retificador monofásico de meia onda, ela volta a ser idêntica à tensão do retificador monofásico de meia onda com carga resistiva. Está vendo? Então, se a tensão voltou a ser uma tensão de meia onda, o valor médio dessa tensão vai ser VP dividido por π ou V máximo dividido por π. A corrente média, da mesma forma, vai ser a tensão média dividido pela resistência ou a mesma relação, o I máximo dividido por π. E também, nós temos que considerar aqui, está vendo que a corrente está mais reta? Nesse gráfico, foi considerado que a indutância é maior. Quanto maior a indutância da carga, mais o efeito de filtragem da carga, da corrente de carga. Então, se essa indutância é bem alta, essa linha ia ser uma linha totalmente reta. Veja que aqui a indutância é maior. Então, a única coisa que mudou aqui para a carga resistiva, para aquele primeiro circuito de carga resistiva, foi que a corrente, ao invés dela ser pulsante, ter o mesmo formato da tensão, ela não mais tem o formato da tensão. Porque, como a carga é indutiva, a indutância de carga filtra a corrente. Então, eu tenho a carga, e aqui eu tenho a descarga. Então, no semiciclo positivo, eu carrego o indutor. A hora que eu chego nesse ponto aqui do sinal de entrada, que a tensão é zero, o diodo D1 iria se desligar. Mas, o diodo D2, ele cria um caminho alternativo para que a energia armazenada nesse indutor, ela seja dissipada na resistência de carga, na resistência parasita aqui de carga. Então, esse diodo D2, no semiciclo positivo, ele está desligado. O diodo D1 está ligado, então eu tenho mais aqui em cima e menos embaixo. A partir do momento que o diodo D1 vai desligar, porque a polaridade da entrada vai mudar, o que vai acontecer? O indutor vai se opor, ele vai mudar a sua polaridade, era mais e menos, ele vai passar a ser menos em cima e mais embaixo. E aí, essa mudança de polaridade vai polarizar diretamente D2. Então, eu vou ter uma corrente aqui circulando. Então, o diodo D2 vai conduzir a corrente do indutor, que seria a corrente de descarga do indutor. E aí, esse ciclo vai se repetir. Semiciclo positivo de entrada, diodo D1 conduz, semiciclo negativo, diodo D2 conduz. O PIB não muda, né? Olhando aqui o gráfico do diodo, veja. Semiciclo positivo, diodo conduz, diodo D1. Semiciclo negativo, diodo D1 não conduz. Então, a tensão de entrada vai estar toda em cima do diodo. Lembrando que esse diodo D2 é um curto. Por ser um curto, né? Eu estou fechando um curto aqui na carga. Então, a tensão na carga continua zero na saída. E a tensão desse ponto, que é a parte inferior da fonte, vai aparecer aqui no catodo do diodo D1. Por isso que a tensão da fonte aparece toda em cima do diodo D1 no semiciclo negativo. Certo? Bom, gente. Eu fico por aqui, né? A gente comentou aí sobre os circuitos retificadores de meia onda, não controlados, com carga resistiva e com carga indutiva. Minha referência foi o livro Eletrônica de Potência, do autor Asfato, que é a média. E para você saber mais, consultar exercícios resolvidos e maior detalhamento com relação a equações, pode consultar aí esse livro, que você vai estar bem servido de informações. Eu fico por aqui. Até um próximo vídeo. Bons estudos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho